E à espera de preços melhores, produtores estão optando por manter os grãos estocados e recorrendo a linhas de crédito para pagar os custos da produção. A reportagem é de Bruno Fernandes. Quando chega essa época do ano, as contas da produção batem na porta dos produtores rurais. Quando o mercado está favorável, com preço bom, tudo bem. Mas o problema é quando o preço da venda não compensa no momento e as contas não esperam. Essa é a realidade de quem colheu a soja em 2023. E o seu marco é um deles. A gente terminou a colheita recente. Tinha um preço razoável, preço que até servia, mas a gente perdeu a oportunidade de comercializar. E aí a soja começou a cair, o mercado caiu, caiu e despencou. E quando começa a cair muito, a gente não vende. O que está acontecendo agora? É que tem contas para pagar. E o produtor fica um pouco apavorado, bastante apavorado, porque o que caiu seria o resultado dele. Hoje você produzir para vender soja R$ 130, teve um custo muito alto, os insumos a gente comprou, estava muito alto o preço e agora está uma decepção. Existe uma chance de a gente prorrogar essa conta. O preço da saca da soja se mantinha na casa dos R$ 170, mas nos primeiros meses de 2023 esse valor foi caindo. Preço baixo de venda, custo alto de produção. Está aí uma conta que não fecha. Para achar uma forma de resolver esse problema, os produtores rurais acharam uma forma para driblar essa situação. A gente tem a alternativa para o produtor não vender esse produto, que ele tem depositado em uma cooperativa de produção, ou em uma cerealista, ou ele tem silo próprio. Tem várias maneiras que ele tem esse grão guardado. Então ele traz um termo de depósito. Um exemplo, ele tem lá mil sacas de soja. Nós antecipamos 80% desses mil sacos, que seria R$ 800, vezes o preço do dia, é o valor que ele vai liberar na conta dele para ele pagar o seu investimento, o seu custeio agrícola, um agente financeiro, ou pagar uma dívida que ele contraiu, contando com um bom preço do mercado na questão da cultura soja. Então, historicamente, a gente tem essa tradição de que quando é a coleta o preço está mais embaixo. Ele faz então a comercialização e vai, vamos dizer assim, apostar nada garante daqui a 240 dias, que é o prazo que a gente pode fazer essa operação, que o preço vai estar R$ 150, R$ 170. É uma aposta, ele vai ter um custo em cima disso, mas ele vai ter a chance de tentar reverter um pouco a situação. O seu Marco herdou do pai o trabalho de produtor rural. Em 2004, ele já enfrentou uma fase parecida com essa, em relação a baixa do preço, mas não teve o que fazer perder o dinheiro. Neste ano, ele recorreu a uma cooperativa, com uma linha de crédito. É uma opção no momento para não se desfazer do produto. A gente dá o produto em garantia. Se ele reagir o preço, tudo bem, a gente pode ainda ganhar alguma coisa. Mas é complicado porque é duvidoso. Se não reagir o preço, é mais prejuízo ainda. Tem a hora certa que vence as contas, né? E parte desse produto é para pagar a conta. Só que a parte que poderia sobrar para o produtor, ela caiu no mercado. E aí, como que faz? A solução é momentânea e traz um respiro aos produtores. Se o mercado de grãos colaborar, pode até trazer um lucro. Mas se os preços continuarem baixos e o produtor quiser manter os grãos estocados, ele tem ainda mais algumas opções. A gente tem ainda uma previsão de liberar mais em torno de R$ 150 milhões até o mês de junho, né? Porque é um mês que os produtores têm que pagar as suas contas, as suas dívidas, o custeio, enfim, aquela dívida que ele assumiu lá atrás quando ele fez a implantação daquela determinada cultura. Somente neste ano foram disponibilizados mais de R$ 240 milhões aos produtores da região noroeste do estado do Paraná dentro deste programa da cooperativa. Agora basta esperar alguns meses e torcer para o preço da saca da soja voltar a subir. Nós produzimos numa indústria a céu aberto e não temos segurança no preço. Por quê? O produtor quer sempre pegar um preço mais alto.